Como funcionou o processo de avaliação nessa última turma? Tá. A avaliação, eu disse que a gente tem um roteiro, né? Então, a gente fala de estratégia, fala de planejamento, fala da gestão longo, médio e curto prazo e depois fala da melhoria. Qual é a ideia? A ideia é a gente desenvolver esse roteiro que a gente chama de Operation Management Experience. Então, o que é? É dar oportunidade para um aluno pegar esse roteiro e ir checar na prática como ele acontece. Então, é mais ou menos, vamos colocar aqui, que eu dou um mapa do tesouro onde o aluno vai ter que ir lá e checar algumas coisas. Então, por exemplo, a gente fala que o ponto de partida da estratégia é a missão. Então, ele vai escolher uma empresa, normalmente o trabalho é desenvolvido numa empresa, então ele começa a conhecer a missão, a visão da empresa, qual é o posicionamento, que às vezes não é claro. Ele vai ter que entender, ele vai ter que... Olha, o posicionamento parece ser esse. Ele vai saber quais são os critérios competitivos da operação, se ela busca custo, se ela busca qualidade, se ela busca flexibilidade. Então, ele vai... Eu digo que ele vai entrevistar a operação da empresa e vai documentar isso, tá? Essa é a atividade que ele faz durante... A empresa que a pessoa trabalha. Ou que ele trabalha, ou que ele quer conhecer. Ele pode ser na empresa dele, pode ser numa empresa que não é dele, como pode ser de uma empresa que ele queira construir. Já. A gente, na última disciplina, a gente teve uma operação que foi planejada de um fast food, de uma hamburgueria temática com o tema de Fórmula 1. Foi bem exótico. Mas, por coincidência, vamos falar assim, a Fórmula 1 é uma das minhas paixões, Então, a gente desenhou uma estratégia, como é que seria, onde é que seria, qual é o volume, qual é o... Eu sei que teve até os lanches Ayrton Senna, teve os lanches Michael Schumacher. Então, teve... Foi um processo de pensar. Claro que a gente não expandiu, não estava fazendo um plano de negócio, mas a gente estava equacionando o problema da produção dentro de uma hamburgueria temática. Então, o mestrando, ele, na avaliação dessa disciplina de gestão estratégica, de gestão estratégica, não, desculpa, gestão de operações, ele começa lá da parte estratégica, cria toda uma aplicação da gestão de operações e essa aplicação prática, ele vai trazer do que ele está estudando conceitualmente na disciplina, vai trazer isso para a realidade, para o mundo real, ou na empresa que trabalha ou numa outra empresa que eventualmente ele queira oferecer uma consultoria ou tem uma parceria ou até mesmo uma empresa em que a pessoa queira futuramente construir. É isso? Isso. Ele vem com duas... Vamos falar assim, são duas aplicações de cara. É ele... Quando vai investigar a empresa, ele fala assim, pô, eu aprendi um negócio lá que aqui não tem. Então, ele já enxerga um gap, né? Ok. Então, às vezes, por exemplo, ó, a gente aprendeu que missão tem que ter um negócio lá, visão tem que dizer onde é que eu quero chegar, e a nossa não está dizendo. Então, aquela história, ele começa a confrontar aquilo que a literatura, que o professor ensinou, e que eventualmente aquilo ali não tem. E, ao final, aí sim a gente tem um plano, como a gente fala em melhoria da operação, a gente tem um plano com ações de melhoria que a gente identificou ao longo do processo. Então, tem os gaps e as ações de melhoria. Então, a gente faz isso... Faz isso ampliado. Então, ele contextualiza o que ele aprendeu, vê o que existe, identifica os gaps do que está faltando, e ele constrói também um processo de como vamos melhorar daqui para frente para, vamos dizer assim, a empresa tornar-se uma empresa ainda melhor e alcance os seus objetivos. É isso? Ele termina com 5W, 2Hs, com alguns doques, comos lá no final. Então, aquela história. Ele sai dentro desse roteiro com uma mini consultoria. E lembrando que, do meio da disciplina para frente, a gente usa alguns inícios, fala assim, pessoal, como é que está o trabalho? Alguma dúvida? Diga, professor, estou com dúvida nisso daqui. Vou te mandar um negócio para você dar uma olhada. Então, aquela história. O professor acaba sendo um parceiro nessa mini consultoria. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.